Oba, que delícia! Sexta-feira chegou! Boa tarde pra você, que bom que você tá aí junto comigo. E olha que gostoso, né? Hoje, oficialmente às 17 horas e 2 minutinhos, chega a primavera, gente. Que gostoso, né? Geralmente, a primavera começa com chuva, né? Todos os anos ela chega junto com uma chuvinha pra deixar a estação cada vez mais gostosa. Dessa vez, a nossa primavera tá assim, ó, tá sequinha, sequinha. Já falaram que antes do dia 26, eu acho, né? Não vai ter chuva, mas não faz mal. Ela não deixa de ser linda do mesmo jeito, encantar os nossos olhos, não é verdade? Você sabia que há seis anos eu plantei junto com o meu marido um IP? Quando a gente se conheceu, a gente falou assim, vamos plantar uma árvore juntos, vamos plantar um IP juntinhos pra quando a gente estiver bem velhinho, que IP demora, né? A gente, vamos combinar que IP demora. A gente, quando estiver velhinho, a gente vai ter uma sombrinha do nosso IP. Ó, que legal. Agora meu IP tá mais ou menos da minha altura, assim, mas ele é fininho, assim, ainda não deu nenhuma florzinha, porque ele tem seis, sete anos aí, né? E depois ele vai enfeitar, enfeitar também os nossos olhos. A gente plantou três. Dos três que a gente plantou, dois meus cachorros comeram. Ficou nada, ficou um toquinho desse tamanho, assim, não deu certo. Mas um deles vingou. Vingou, ficou a coisa mais linda do mundo, ainda não tem flor, mas tá lá, fortinho, né? E falando em IP, né, gente, IP é a coisa mais linda do mundo, né? É bonito demais. Quando a gente passa, não tem jeito, a gente fica olhando pra ele. Ele enfeita a nossa cidade, né? Enfeita por onde a gente passa. E mesmo com as queimadas, né, que tá acontecendo aqui, principalmente em São José do Rio Preto, perto das rodovias a gente vê. Eu já vi aqui em São José do Rio Preto alguns lugares que tá tudo queimado, e no meio tem um IPzinho. Não sei se vocês já repararam nisso, mas acontece bastante, né? Eles resistem, resistem bastante. E eu quero te mostrar aí algumas imagens de São José do Rio Preto, que com a chegada da primavera tá a coisa mais linda. Nosso cinegrafista fez um tour pela cidade. Gente, olha a beleza dessa estação. Tudo isso pertinho da gente. Tudo isso aqui, na nossa cidade, debaixo do nosso nariz. Então vamos parar de correr, né? Vamos parar de olhar pro celular, vamos parar de dirigir e digitar ao mesmo tempo, e olhar pra essas belezas aí, olha, que estão do nosso lado aqui, em São José do Rio Preto, e eu tenho certeza que aí na sua cidade também tem. Eu quero saber, tem IP aí pertinho da tua casa? Manda uma foto pra gente, manda aqui no nosso WhatsApp, daqui a pouco eu vou passar o número aqui, ó, já tá aqui embaixo, 17996197821, aqui o nosso WhatsApp pra você mandar fotinho do seu IP. Tem aí na frente da sua casa? Já pensou que delícia? Que sortudo que é você ter uma árvore linda dessa daí na frente de casa? Ah, é demais, né, gente? Olha a chegada da primavera aí, que ela seja bem-vinda nas nossas vidas, que ela traga flores, que ela traga vida, que ela traga beleza, que ela ilumine, que ela perfume o dia a dia de todos nós, não é verdade? Então vamos aproveitar a primavera, seja bem-vinda! Venha com tudo, a partir das 17 horas hoje, hein, já podemos, ó, bater palma pra ela. Vamos lá, vamos começar o SBT e você, e ó, sexta-feira passada começou o desafio Criarte, aí foi legal demais, gente, teve torta na cara, teve muita bagunça, e o colégio, todo mundo lá, ó, beijo pra todo mundo do colégio aí que tá acompanhando. E eu quero saber depois das tias do colégio, como é que foi limpar toda aquela torta na cara lá, toda aquela bagunça, aquela sujeira, aquela meleca, mas tem que ter torta na cara, né, gente? Eu nunca levei uma torta na cara, mas deve ser uma coisa de louco, né? Deve, ó, entrar no nariz, deve ser uma bagunça danada. Bom, mas tudo bem, quero falar que hoje é a segunda etapa. Se você perdeu a primeira, é fácil, é só você entrar depois no Facebook, tanto do programa ou do Colégio Criarte, que você revê. E é bem legal, gente, porque se você estiver na escola, ou se você tiver filhos que estão aí na escola, é gostoso pra rever a prova, a competição, as perguntas. É um game show super divertido. E hoje nós temos a segunda etapa. Gente, os alunos tiveram as provas e as competições, e vamos ver, viu, porque o negócio esquentou hoje. E a partir de agora, a segunda etapa do Desafio Criarte, aqui no SBT e você. Olá, eu sou a Eliara Alex e está no ar mais um Desafio Criarte, diretamente do Colégio Criarte em Rio Preto. Um game show super divertido e emocionante pra toda a família. Vamos conferir agora a prova do gol de sopro e ver qual time tem os melhores craques. Solta aí! Valendo! Gol do Amarelo Pode vir próximos Valendo! Gol do Amarelo Valendo! Gol do Azul Valendo! Gol do Azul 2x2, hein? Vai, vamos lá! Valendo! Gol do Azul Valendo! Gol do Amarelo Tivemos um empate, 3x3 Agora eu preciso que cada um, cada um dos times, escolha um representante pra gente fazer o gol final Valendo! Gol do Amarelo Gol do Amarelo Gol do Amarelo E teve prova que fez uma sujeira só na escola. Vamos ver agora a prova da chupeta na farinha, em qual o objetivo é encontrar a chupeta que está escondida na farinha. Olha a meleca que foi essa prova! 3, 2, 1, valendo! Gol do Amarelo Volendo! Gol do Amarelo Volto pro time azul E o nosso desafio continua! Vamos ver agora um compacto de duas provas A prova do balde e a do bambolê Esse desafio exige muita concentração e pontaria Vamos ver qual time levou a melhor? 3, 2, 1, valendo! Gol do Amarelo Nós tivemos um empate técnico E a comissão jogadora decidiu que o time que não cometeu nenhuma falta Ganhou os bons Ganhou os bons Então por isso, o time Amarelo é o vencedor dessa prova Vocês estão prontos? Valendo! E a rocha na rocha do de Bambolê A rocha da rocha da rocha Além de todas essas brincadeiras, nós teremos também o desafio solidário A equipe que quer arrecadar mais alimentos, pontua E todos esses alimentos serão doados para a Casa Acolhedora Vovô Antônio em Barretos Vamos ver como estão essas arrecadações? Você também pode ajudar doando para uma das equipes Entre em contato pelo telefone que está aí na tela 3225-2690 e faça sua doação Pessoal, que loucura! E o desafio Criarte está ficando cada vez melhor Os times estão cada vez mais empenhados e a disputa cada vez mais emocionante Se liga na pontuação de hoje E na semana que vem teremos mais 3 provas emocionantes A prova do Fazendeiro, a prova da Melancia e a prova do Grito de Guerra Espero você para torcer com a galera do Criarte, hein? Até lá! É isso aí, Liara! Um beijão para vocês, espero que vocês de casa tenham gostado das provas Pode ir lá ajudar, viu? Aproveite, arrecade os alimentos aí para as equipes Ajude a equipe azul que está perdendo Ajude a amarela também, se você quiser, tá bom? Todo mundo pode ajudar, porque esse daí é o objetivo principal de toda essa brincadeira E um beijo para todo mundo do Colégio Criarte E sexta-feira que vem tem mais uma super etapa com essas provas aí que a Liara falou para a gente, tá bom? Então não perca! E para rever, já sabe, né? É só entrar no Facebook que está lá, tudo à disposição da gente, tá? Agora eu quero falar de SPCAP com você que mora em Araçatuba Presidente Prudente, toda a região Olha só quantos prêmios bacanas, hein? Tem Onix Hat Joy no primeiro prêmio, no segundo prêmio e também no terceiro prêmio E tem no quarto prêmio 5HB20 Gente, 5 carros de uma só vez para você Os giros da sorte continuam e aumentaram, viu? Essa semana são 10 chances de você ganhar 2 mil reais O certificado de contribuição é esse daqui Ele custa 15 reais e você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente O sorteio acontece ao vivo no SBT Interior dia 24, domingo E o SPCAP é sucesso em toda a nossa região Então aproveite, compre o seu certificado e concorra a tudo isso, tá bom? Agora hoje é sexta-feira e eu quero mostrar para você as minhas semi-joias Gente, dá só uma olhada nesse colar, nesse anel que eu estou usando hoje Fernanda Mazieiro Presta atenção porque são peças lindíssimas que tem garantia E o melhor, eles entregam em todo o Brasil, gente Olha que legal, né? Então, quer dizer, você pode receber aí na sua casa Faz o seguinte, entra lá no Instagram deles Arroba Fernanda Mazieiro Semi Joias Você vai amar todas as peças E eu tenho certeza que você vai complementar todo o seu look aí, tá bom? Meio dia e 27 estamos ao vivasso, tá? E o programa de hoje está para lá de especial, viu? Vai trazer vitalidade, energia e fortes vibrações aí para a sua vida, é? E tem a ver um pouquinho com o que a gente falou do começo do programa Com a chegada da primavera Com as cores boas aí que a gente pode usar e abusar Então, não saia daí que daqui a pouquinho eu já volto Já voltei, meio dia e 31 e agora eu quero falar do seu carrão Você gosta de lavar o carro no final de semana? É, aquilo mesmo que todo mundo gosta Põe o carro na rua, pega a mangueira, pega o balde É uma terapia para muitas pessoas, não é verdade? Então, você precisa conhecer a linha de produtos da Aromazil Car Gente, é uma linha própria que a Aromazil tem, que cuida do seu carro por dentro e por fora Uma empresa que está no mercado há mais de 10 anos Quem está no ar sou eu, gente, estou maluca Para cuidar do que você gosta com produtos de alta qualidade Gente, a Aromazil Car, ela possui mais de 50 produtos Para deixar o seu carro muito mais bonito, limpo e cheiroso Então, você já sabe, ó Quando você for lavar o seu carro Você tem que usar o lava-alto com cera da Aromazil É esse daqui, olha É o laranja, o lava-alto com cera O seu carro vai ficar limpo, protegido, conservado Ele limpa profundamente Porque a sua fórmula é especial Ele deixa uma película protetora que prolonga o tempo da pintura Agora vamos conhecer os outros produtos Olha, se você precisa cuidar do brilho do seu carro Você tem que experimentar a cera protetora Aromazil Car Ela tem aqui uma máxima proteção, olha que legal Ela vai dar alto brilho para todos os tipos de pintura Dando um incrível resultado final E também com grande durabilidade durante o dia todo para o seu carro E para finalizar os cuidados, né Você tem que deixar o pneu também bem pretinho, né Com cara de novo, para proteger, para dar aquele brilho intenso, duradouro Finalizando a limpeza de forma profissional Você pode usar o limpa pneus também Além disso, é claro que a Aromazil Car tem a linha de aromatizantes automotivos São três tipos, tá O aromatizante em gel, que são esses potinhos aqui Que é super perfumado, uma delícia de usar Tem os líquidos, que você também pode pegar Que são várias fragrâncias E também tem esses daqui, olha, que são os sachezinhos Muito legal para você pendurar aí no painel do seu carro Daí você escolhe qual combina mais com você e com o seu carro, tá bom? Você está conferindo aqui os endereços dos supermercados Onde você encontra toda a linha de produtos Aromazil Porque cuidar do seu carro é fundamental e de tudo que você gosta também Então aproveite, acesse o site aromazil.com.br Está sempre aqui no SBT e você deixando o meu estúdio, a minha casa e o meu carro Tudo bem cheirosinho, tá bom? Bom, vamos começar o programa e você não sabe o que a gente vai falar hoje, gente Inspirados pela primavera, a gente vai falar sobre a cor laranja O tom laranja É, você já percebeu que está sempre presente na nossa vida, né? Essa cor, gente, ela traz vibração positiva para a vida da gente Ela traz força, ela traz coragem, ela traz determinação, ela traz ousadia Quem é que não quer ter tudo isso na vida da gente, né? Tirando a gente daquele estado de medo, de covardia Ela estimula, ela inspira, ela desabrocha, feita uma flor na primavera E também fica aqui, ó, sabia? No subconsciente, tem um estudo que diz o seguinte, ó Quando a gente usa alguma coisa laranja, pode ser um risquinho Na minha blusa, não sei se vai dar para ver hoje na câmera, ela está um pouquinho rosa Mas esses risquinhos aqui, eles são meio laranjinhas, né? Quando você usa assim uma florzinha, um risquinho laranja, que seja na TV ficou um pouco rosa, mas aqui é laranja Ela grava no subconsciente de quem te vê Então vamos supor, você vai ter aquele encontro com o boy Ou então você vai em uma entrevista de emprego Aquele laranjinha da tua blusa, ou um lenço no pescoço, ou um lenço amarrado na sua bolsa Ele vai ficar gravado no subconsciente daquela pessoa que está com você Pegou a dica da mira? É, é isso Aí aquele entrevistador está lá, entrevistando trocentas pessoas naquele dia Aí ele vai lembrar um pouquinho da moça que tinha o lenço laranja na bolsa Mas ele não vai lembrar que era por causa do lenço laranja Mas você vai se diferenciar das pessoas que estavam ali passando por aquela entrevista Porque você tinha, ó, algo de diferente É, o poder do laranja na nossa vida E o boy então, hein? Ah, você pode usar um batonzão laranja Ele nem vai perceber Mas é o laranja que vai, ó, pegar, pegar ali, ó Pois é E no Giro no Mundo do SBT E você tem muito mais curiosidade sobre essa cor Vamos dar uma olhada? Frutas, roupas, temperos A cor laranja está presente em vários objetos e alimentos E possui diversos significados Até a chegada da fruta na Europa Não existia uma palavra para designar a cor Que recebeu o nome de Jiluret Que significa amarelo vermelho Dalai Lama e outros monges Estão sempre vestidos de cores com espectro laranja Porque no budismo Ela significa transformação, coragem e espírito de sacrifício É a preferida pelos holandeses Porque é a cor da família real Que tem em seu sobrenome orange Na língua holandesa Que significa justamente cor de laranja Em eventos esportivos internacionais Os holandeses homenageiam suas equipes Vestindo camisetas desta cor E não as cores da sua bandeira E quem não se lembra Da laranja mecânica Da Copa de 74 O macacão alaranjado Não é regra no sistema prisional dos Estados Unidos Mas os presos usam a cor Para facilitar sua identificação Impedindo que se camuflem Em ambientes como florestas E grandes cidades Em caso de fuga Você sabia que a caixa preta Dos aviões Na verdade são laranja? Isso é para chamar mais atenção No caso de acidentes A fruta laranja É nativa do sul da China E as primeiras plantas Foram trazidas para o Brasil Pelos portugueses E que tal Colocar um pouco mais Do laranja Na sua vida? Você é a maior laranja Que eu já vi O que? Não sou uma laranja Você deve ser meu irmão Não sou seu irmão É sim Você é laranja Eu sou laranja Nós somos laranjas Não sou uma laranja Sou uma abóbora Abóbora? Você não é a górdora? Você é grande Muito engraçado É a górdora? É a abóbora Ei, é a górdora? O que? Como ficou tão gordo? Ai meu Deus do céu Né? Essa laranjinha aí Viu? Vamos falar com a consultora De estilo Renata Pires Que já está aqui comigo Tudo bom, Rê? Tudo bem, é um prazer Estar aqui de volta Obrigada, meu amor Essa laranjinha ali É um Né? 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 Então Agora, a outra cor laranja A gente pode usar E abusar dela na nossa vida Como eu falei Ela traz tudo aquilo De sentimento bom? Traz, traz sim Mas o que acontece muito, Miri É que nem todo mundo Consegue usar a cor laranja E se sentir bem Ah, é? Porque quando a gente usa Determinadas cores Próximas ao rosto O reflexo que essa cor Traz para o nosso rosto Pode não ser tão positivo assim Ah Então tem gente Que em vez de ficar Com uma aparência Mais saudável Mais vibrante Pode dar uma leve amarelada Sabe aquela carinha De quando a gente sai da gripe? Sim Então dependendo Da sua temperatura de pele O laranja próximo ao rosto Não vai ser tão positivo Mas nada impede de usar Por exemplo Que nem na estampa Da sua blusa Né? Laranjinha base Mais discreto Né? Que não é a cor predominante Da estampa Ou também Como você comentou Num lenço Na bolsa Uma calça Uma parte de baixo Laranja Né? Então a gente pode sim Pegar o laranja E dar uns toques No nosso look Para trazer essa vibração Esse otimismo Que a cor laranja traz Que nem você trouxe aí A sua paletinha Né? Não precisa ser Por exemplo Esse primeiro tecido Aqui que você mostrou Não precisa usar Uma blusa inteira Dessa cor Exato Isso daqui são os tecidos Que a gente usa Para ver se a temperatura De pele da pessoa Vai comportar um laranja Uma cor mais quente Ou não Então a gente vai colocando Assim próximo ao rosto E vai vendo o reflexo Que dá A minha comportaria? A gente teria que fazer o teste Precisaria estar sem maquiagem Sem maquiagem? E na luz natural do sol Ah é assim? Para a gente ver o reflexo Que dá na pele Nossa Porque o laranja no sol também Ele é fortão Né? É mas é a luz natural Não precisa ser Embaixo do sol mesmo Mas com uma iluminação natural Exato E aí a gente vai testando E aí a gente testa Normalmente as pessoas Que não ficam bem de laranja Vão ficar melhores Com esses tons Um pouco mais rosados E isso se dá Pela composição Dos pigmentos Da nossa pele E o laranja Ele traz uma vibração gostosa Eu adoro o laranja Eu gosto bastante Mas é isso que você falou Se abusar muito Ele já fica Uma coisa gritante Exatamente E é uma cor também Que as pessoas Às vezes têm dificuldade De combinar com outras Verdade E aí eu sempre falo Que o ciclo cromático Ele é um grande Deixa eu mostrar aqui Amigo Para fazer combinações Ai que legal isso Porque nele a gente consegue ver Quais são as outras cores Que vão ficar em harmonia Com a cor que você escolher Então por exemplo O laranja ali A gente sabe que vai ficar bem Com alguns tons de azul Meio rocheado A gente pode fazer uma combinação Por exemplo De laranja Verde E uns tons de roxo Eu posso usar o laranja Com amarelo e verde Eu posso usar o laranja Com vermelho E o laranja agora Na primavera e verão Que vai vir a coleção Com tudo aí Ele vem forte Você acredita que não? Não Eu estou achando ótimo Que o mercado da moda Ele está assim Surpreendendo a gente Ele veio muito forte No inverno É né Então acho que Para a gente poder trazer Esse otimismo do laranja Nessa estação Que às vezes é um pouco mais Né triste Eles colocaram Colocaram laranja Mas vem um tom de vermelho Meio tomate Que tem um laranja Assim por trás Também muito bonito Eee Mas eu também acho que assim Você gosta da cor? Você fica bem na cor? Não precisa ligar Se é primavera Se é verão Tem que ligar Esse negócio de moda Também toda hora Se a gente seguir A gente fica louca Exato Eu acho que tem que mais Ver o que você gosta O que faz o seu estilo E incluir o laranja Agora gente E os cabelos ruivinhos Né? Ai é demais Quem nasceu ruivo Parabéns É a coisa mais linda Agora quem não nasceu Pode também conseguir Um tom maravilhoso E na maquiagem Será que o laranja Também é usado? Vamos dar uma olhada Amira Tudo bem? É um prazer Estar aqui com você Mais uma vez Bom E hoje nós estamos aqui Para falar uma coisa Que primeiro Para tirar uma coisa Que o pessoal fala Que é cabelos laranja Não é cabelo laranja Esse cabelo é ruivo Em tons alaranjados Tudo mais Mas as pessoas Nosso consumidor final Acaba enxergando Sempre o tom de laranja Né? Mas o ruivo Ele é um cabelo Que é muito mais difícil E a combinação De tudo com ele É uma coisa Bem complicada Porque quais são os tons Que combina Será que eu posso usar Cabelo Tem um cabelo ruivo Cabelo mais alaranjado Assim Eu posso usar maquiagem Laranja também Legal não A não ser que sejam Tons sutis Igual o que eu coloquei Na nossa modelo aqui Tá? O cabelo laranja Os tons quentes Ele combina também Com alguma Dá para você trabalhar Tanto no ciclo climático Usando cores opostas dele Tipo azuis Os tons mais esverdeados Coisa e tal Que vai dar uma neutralizada E você como um todo Ou um marrom mais neutro E você como um todo Vai aparecer Ou você pode fazer Uma coisa mais harmônica Eu prefiro sempre partir Para os tons de marrom Para ruivas Tons marrons acobreados Em cores quentes também Que favorece a beleza Como um todo Né? Agora Olhou para esse cabelo ruivo Assim Você acha que é um cabelo Que é fácil Mira Tá complicado Todo mundo acha Que eu vou pintar Simplesmente o cabelo De ruivo Quero virar Marina Rui Barbosa E vai ser tão fácil assim Só que Meu Não é nada fácil Manter esse cabelo Né? Você que tem ruivo Sabe disso O ruivo Ele é uma cor Que desbota muito fácil Todos os pigmentos E é uma das cores Mais difíceis De sair do cabelo Se você quiser fazer Uma transição depois Você não se pinta O cabelo de ruivo E amanhã você volta A ficar loira Não consegue Tá? Você vai agredir demais O seu cabelo Porque tudo que é Pigmento vermelho Tudo que é pigmento Mais alaranjado São pigmentos difíceis De sair São glanos maiores Então ele sai com muita É muito difícil Você tirar ele 100% do cabelo Depois Então é uma mudança Que pra você fazer Pense bem Antes de fazer Essa mudança Tá bom? E a manutenção Desse cabelo Sempre que eu indico Sempre que eu indico Pra todas as minhas clientes É o seguinte Shampoo antioxidante Shampoo pra cabelos tintos Hidratação Total Porque se você Como ela Por exemplo Tinha um cabelo negro Um cabelo preto E resolveu ir pro ruivo Eu posso chegar nisso? Pode Você pode sair tranquilamente De um cabelo preto E ir para um cabelo ruivo Porém Entretanto Todavia É uma dificuldade Que você vai ter que Descolorir este cabelo Passar por um processo De decapagem Pra depois Você passar Essa coloração E aí Acertar junto Com o seu cabelereiro A primeira coisa Faça um teste de mecha Pra ver se realmente Vai chegar no tom Que você deseja O tom ruivo natural É sempre muito difícil E é uma soma É uma soma matemática Bem complicada Pra gente conseguir Chegar a colorimetria Perfeita E achou o ruivo Me identifiquei com ele Seja fiel Vai ser feliz Porque o ruivo É energia É a cor do sol Tem essa cor brilhante Essa cor de energia Mas também É uma cor que muitas vezes Se não casar com o seu tom de pele Pode definir um pouco Essa pessoa Na sua personalidade Bom, mira E aí como a gente pode imaginar Tipo O laranja Esses tons de cobre Vai muito além Só do que O próprio cabelo A gente vem a maquiagem Vem o cabelo As cores que combina Mas uma pessoa Quando faz esse cabelo ruivo Ela fica muito em dúvida Quais tons de esmalte Ela pode usar Eu sempre sugiro Desde um esmalte Se for um vermelho Um vermelho Não tão aberto Não tão alaranjado Como esse Ou até mesmo Os tons mais de cores opostas Se você é uma pessoa Mais ousada E se você for assim Daquela gama Dos nudes A gente pode usar Um nude mais marrom intenso Porque o marrom intenso Esse telha Contém também Na sua pigmentação Tons alaranjados Tons acobreados Que vai ficar muito bem Em harmonia com o seu cabelo Ou se você quer ser Aquela ruiva Completamente chique Abusa nesse daqui Que vai ficar incrível Essa cor Tá? Então Você que é ruiva Se você tá ficando ruiva Gostou de ficar ruiva Pense bem Vamos lá Fazer a mudança Mudar sempre é muito bom E pra isso Estamos aqui Obrigado Mira E até a próxima Obrigada você Alex Tenho certeza que as ruivas Adoraram E quem não é ruiva E quer ficar Com certeza Agora vai ficar Renata Você viu a coisa mais linda Que cabelo Lindo Lindo Eu tenho vontade Já pensei várias vezes Em dar uma Mas não tenho coragem Bom Vamos lá Agora eu vou te mostrar Alguns looks Renata E quero a tua opinião Se tá over Se não tá Se tá bonito Se a combinação Ficou bacana Vamos lá Vamos lá Então vamos Primeira foto Olha lá Os três looks Me conta Então ótimo Porém O que tá Da pessoa mais loira E mais branquinha Eu acho que ficou over Pra ela A primeira ali Com sapato preto Com sapato preto Provavelmente O tom de laranja É um tom que não fica Muito bem na pele dela Porque se a gente Prestar atenção Deu uma apagada Na fisionomia dela Parece um fantasminha Exato Então não ficou muito legal Talvez um tom de laranja Mais suave Do que o que ela tá usando Ficaria um pouco melhor Já nas outras duas A gente vê que o laranja Realçou a pele delas A cor do cabelo A fisionomia Então acho que tá Eu acho que nas morenas Parece que cai melhor ali É, mas a gente tem que tomar um cuidado Que a gente sempre acha Que as morenas Ficam melhores Em tons mais quentes Mas não é só assim Tem morenas que ficam melhores Em tons mais frios Mais frios também Também É de cada um, né Renata? É de cada um Não tem jeito Não tem jeito Tem que fazer o teste Mesmo pra descobrir A temperatura de pele Verdade Ali parece na primeira foto Que ela não tá nem à vontade, né? Não sei se foi a foto também Que foi É, pode ser Mas parece que ela tá Até meio tipo Ai meu Deus, né? Retraída É, não tem jeito Ok Olha aí o look do meio Usando o círculo cromático Pra fazer combinação, né? Ela tá com uma blusa Lilás, né? De roxo E a sandália dela Em tom de verde Então ela com certeza Utilizou o círculo cromático Pra fazer essa combinação E ficar harmônica, né? É bem o que você falou O roxo com o verde, né? E o laranja Fica bem legal A primeira ali? A primeira usou Um tomara que caia Aparentemente na foto Tá bem, tá ok, né? Ela deu uma quebrada Nesse laranja Com a bolsa, né? De uma cor um pouco mais neutra Mais clara, mais suave E a outra fez uma combinação Só de uma terceira peça, né? Ela tava com um look mais escuro E colocou aí uma terceira peça Que ficou bacana também Mas a gente precisa tomar cuidado Às vezes com esses contrastes Muito fortes, né? De cores muito fechadas Com cores muito abertas Tem que dar uma olhadinha legal No espelho Antes de sair de casa Aquele terceiro ali Eu não gostei muito não É, eu não gosto do estilo Eu não usaria Acho que talvez o estilo Mas se a gente imaginar Um vestido com uma estampa Que tenha o roxo Que tenha o verde, né? Porque talvez essa saia lápis Com um top, né? Talvez o look não faça o estilo Mas a harmonia das cores Tá legal Muito bem É isso aí Tem mais look? Mais esse daí? Olha que bacana Legal A gente também acha que assim Loira também não fica bem de amarelo Ou de laranja Mas olha que interessante A que tá de laranja Tá melhor do que a que tá de preto Então a fisionomia dela Ficou mais realçada, né? Mais levantada, assim Mais bonita do que a que tá de preto, né? E aí ela jogou o azul por cima E o azul deu uma quebrada Exato Que é a cor oposta do laranja No círculo cromático Muito bem Então quer dizer que eu posso usar o laranja, né Renata? Pode Todo mundo pode Desde que eu faça uma combinação bacana E que eu me sinta bem Exatamente Exatamente Todo mundo pode Quem não gostar de usar muito próximo ao rosto Usa na parte de baixo Num acessório Num esmalte É, né? Num batonzinho básico Amor, obrigada por você ter vindo Obrigada a você É um prazer Sucesso, obrigada E ó, gente Se o laranja tá presente no cabelo No look, ele também pode arrasar nas nossas unhinhas É, vamos conferir E o laranja também faz as unhas das mulheres nas esmalterias A cor laranja, ela tá presente em todas as estações praticamente É no inverno em tons mais escuros No verão em tons mais claros Mas as nossas clientes dames sempre pedem as cores laranjas A meninada usa bastante Mas também temos clientes com, assim, que tem a minha idade No caso, que também gosta, assim, da cor laranja Tons de pele também, né? Isso valga bastante Mas os jovens geralmente gostam muito Na hora de escolher o esmalte para o fim de semana com a manicure A modelo Luisa Marques não teve dúvida Eu adoro a cor laranja Acho maravilhoso Acho que também minha pele é bem clarinha Combina, destaca, fica maravilhoso Lindo mesmo Normalmente eu uso, sim Mas na primavera e verão cabe direitinho Com a estação, tudo Com as roupas também que vem sempre destacando Combina Sai bastante Principalmente agora que vai entrar a primavera Depois já é o verão Então as nossas clientes optam mais pelo vermelho mais aberto Que já tá chegando no laranja Até o laranja bombástico Que é o que a minha cliente passou agora Que é o Só da Você Da Impala Sai muito, muito, muito mesmo Elas procuram bastante Já combina com tudo Linda, linda Adorei Que o laranja seja muito bem-vindo Vamos falar do Saúde Cap agora? Ó gente, você mora aqui em São José do Rio Preto E toda a região Pode concorrer a tudo isso Primeiro, segundo e terceiro prêmio O Onix Hat Joy No quarto prêmio 5 HB20 de uma só vez E tem também os giros da sorte Que essa semana estão de mais 10 chances pra você ganhar 2 mil reais E o certificado de contribuição É esse daqui que tá na minha mão Ele custa só 15 reais E você ainda ajuda o hospital de câncer de Barretos O sorteio acontece dia 24, domingo agora Então aproveite, viu? Porque o Saúde Cap é sucesso em toda a nossa região Vamos pro rápido intervalo E depois a gente vai conhecer O que que tem de laranja no mercado Pra gente, ó, papar E saber o que que ele faz bem pro nosso corpo Não sai daí Voltei e hoje eu tô vestindo Karina Moro Outlet Gente, vale muito a pena Você ir lá na loja Porque lá você encontra Marcas legítimas de shopping Como Bobola, Elisblanc, Rosa Chá, John John Muitas outras Como essa daqui que eu tô vestindo Olha essa calça Dá uma olhada nessa barra, gente Desconto de até 85% Fica na Independência 3510, pertinho do Andaló Você cruza Andaló Já é logo à direita, tá? Vai lá no meu Insta depois Arroba Mira Filizola Que eu vou te passar os preços das roupas Que eu usei essa semana É uma loucura Karina Moro Outlet Você vai amar a loja Dá uma olhada lá Que você vai curtir muito, tá bom? E ó, se você pudesse escolher Entre ter uma semana de férias Ou um mês de férias Você vai escolher um mês, claro, né gente? Algumas escolhas são óbvias na vida da gente Como você vai escolher também Essa oferta do Oi Livre Você vai ter 2,5 GB de internet E 450 minutos Para qualquer operadora do Brasil Usando o 31 E pode usar o mês inteiro, viu? Tudo isso por apenas 14 reais E não é uma semana É o mês todo Você nunca teve tanto por tão pouco E ainda pode trocar minutos por internet E internet por minuto Sempre que você precisar É só você usar o aplicativo Minha Oi E tem mais, viu? Se você não usar tudo Você pode acumular para usar depois Basta você fazer uma nova recarga No término da validade da oferta Não tem como errar na escolha do seu pré É óbvio que você vai escolher o Oi Livre Saiba mais acessando oi.com.br Barra pré-pago Aproveite Agora estamos falando do laranja Da cor laranja De tudo que é laranja na nossa vida O quanto que essa cor faz bem E na nossa comidinha também Tem muita coisa laranja no mercado Olha só que bancada linda Toda laranja E não só a bancada é linda, viu? Como a Fernanda Tavares Lindíssima está aqui comigo Tudo bom, Fê? Tudo jóia, Miriam Tudo ótimo Ela é nutricionista funcional E vai falar para a gente aqui, olha De tudo que é bom a gente consumir Que tem a cor laranja Não é, Fernanda? Exato, Miriam Não só a laranja em si Não só Todos esses vegetais aqui presentes São riquíssimos em vitamina C E o beta-caroteno Que é um antioxidante É uma substância que previne o dano celular Então evita que o nosso organismo Evita doenças, né? De uma forma geral A proliferação de doenças Então essa substância ajuda o nosso organismo A eliminar as toxinas que a gente está exposto Até mesmo a alimentação nos propicia isso, né? Eu já ouvi dizer, né? Que a gente comendo laranja Tudo que tem essa cor laranja Também é legal até para a gente tomar sol depois A gente fica com uma cor mais bonita Uma cor mais saudável Isso é verdade ou mentira, Fê? Super verdade Exatamente por conta do beta-caroteno Esse carotenoide, né? Essa substância que vai promover Vai acelerar o processo de bronzeamento Olha que bacana Então quer dizer que faz bem E a gente tem que consumir quanto por dia Para a gente ter essa propriedade benéfica no nosso corpo? Então assim, a gente tem A demanda é grande, né? Dos vegetais Então a gente orienta Pelo menos a ingestão de três frutas no dia Pelo menos isso, né? Mas os vegetais é a base da nossa alimentação Deve estar presente em todas as refeições, né? E aí a forma mais adequada de ingerir Por exemplo, a laranja É melhor o consumo da fruta Ao invés do suco somente, né? Que a gente tem mais propriedades A gente tem um aproveitamento melhor Além da ingestão de fibras Comer o bagaço Comer ela mesmo Exato Muito melhor do que somente tomar o suco E aqui a gente pegou várias outras frutas, né? E legumes também Alguma delas daqui Você recomenda a gente comer mais? Que tem mais essa propriedade que você está falando? A abóbora, o limão O mamão Todos eles aqui A cenoura tem Essa substância, né? Sim, na verdade Todos os vegetais são importantes A orientação é Fazer um rodízio Cada vez que formos comprar os vegetais Intercalar, né? Para que a gente consiga atingir O máximo de benefício possível Para o nosso organismo Dessa forma a gente não só previne A gente oferece tudo o que é importante Para que o nosso organismo trabalhe De uma forma muito mais eficiente Muito bem Então pode comer à vontade, né Fernanda? À vontade À vontade com moderação, né? Por exemplo Por exemplo, a laranja A sua maior fonte de macronutrientes É um carboidrato Ai, ai, ai Então se a gente tem problema com o peso A gente tem que controlar o consumo Então por isso A recomendação da ingestão da fruta inteira Não só do suco Porque o suco você acaba ingerindo Uma quantidade maior E aí você tem muito açúcar Né? Outra orientação interessante Aqui a gente tem fonte de vitamina C E a vitamina C Ela potencializa a absorção do ferro Né? Então para quem está com anemia É interessante a gente chupar Uma laranja de sobremesa Após uma grande refeição Né? Que a gente tem um vegetal verde escuro Que é fonte de ferro A gente potencializa a absorção desse mineral Né? E o inverso também Se o paciente Se a pessoa tem uma ferritina alta Isso está muito comum hoje A gente evita qualquer fonte de vitamina C Ah, anemia é um paciente que tem que fugir da cor laranja Exatamente Junto com essa grande refeição Muito bem Obrigada Fernanda Eu que agradeço E olha, eu faço um convite para você ficar junto comigo aqui E apreciar umas imagens que eu quero encerrar o programa com um vídeo muito bacana Porque a gente tem um grande talento aqui na nossa televisão Que é o Marquinhos Marquinhos é cinegrafista do jornalismo Ele faz imagens incríveis Não só fotos como vídeos E ele separou para a gente aqui Essas fotos maravilhosas que você está vendo aí Segue ele lá no Instagram Olha lá Marcos Augusto Marquinhos, você é demais Ele fez essas imagens E ele também fez um vídeo lindo Do céu Laranja Porque o laranja também está presente Aqui no nosso céu lindo De São José do Rio Preto Então fica com Deus E fica Encerre aqui o nosso SBT e você Com essa imagem linda Do nosso céu De São José do Rio Preto Fica com Deus Um ótimo fim de semana Para você também Fê Obrigada, Mira Beijo, gente Tchau Beijo, Marquinhos Obrigada Tchau